Vou mostrar aqui esta equipe brilhante de esporte. Ah, titular do esporte no rádio. Está aqui. Isso aqui tudo foi um material que foi devidamente roubado da casa de Gomes de Oliveira. Não, não, rapaz. Não, não, isso não. Roubado não. Inclusive tem diligências já acontecendo para saber quem foi que roubou esse acervo aqui. Gomes de Oliveira Galego. Olha, Rádio Pioneira. Quem é aqui? Scali? Dídimo de Castro. Aqui, ó. Dídimo de Castro. Carlos Saide, o Magro de Aço. Dídimo de Castro. Aloysio de Castro. Carlos Saide aqui. Carlos Saide, Aloysio. Valdir Araújo, que já morreu. E esse nobre repórter de 17 anos, Galego. Gomes de Oliveira. Era o mais inexperiente. Olha, foi a melhor equipe esportiva que a Rádio Pio Meira formou em todos os tempos. Hoje não. Mudaram a programação, o negócio lá não está muito bom, porque eu tenho que falar a verdade. E a equipe de esporte também não é mais a mesma. Tem o Dídimo lá, do Herbert Henrique. Não, não, fecha aqui, ó. O Herbert Henrique também, que é um grande repórter. Mas o time que nunca perdeu é esse que está na sua tela aí. Está aqui, olha. Viu? A cara de Herbert Henrique. Impressionante. E tem mais. Quando eu era o repórter aí, eu ia para o treino. Porque tem repórter que bota assim, o treino não foi observado. É porque ele não foi. Eu ia para o treino. Ficava lá. Treino fechado. É, treino fechado. Inclusive, cansei de jantar com o jogador do Rio em 73 na conquista do campeonato. O que é que ele quer, ele quer jantar com a turma, pega, guarda aí, guarda aí, guarda aí, que nós, isso aí, não, 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 não entreguem. Não, não, cuidado aí. Não entreguem para o galego, ainda que se deu objeto de investigações, hein. Olha, dizer para você aqui, com toda sinceridade, quando você vê um repórter, dizia assim, o treino não foi observado é porque ele não foi para o treino. Eu te pergunto, como é que retiraram esse equipamento da sua casa, esse material todo? Rapaz, com toda certeza, eu não vi quando o Ebers pegou. Não, ele pegou bem intencionado para fazer alguma matéria comigo, mas eu realmente não vi. É, na verdade, ele disse que pegou para fazer camisas. Camisa de quê? Camisa para o diabo, rapaz. Negócio de camisa é para quem morre. Para homenagear você, rapaz. Não, não faço isso, não. Você quer de minha amizade, não faço isso, não. Vai para lá com suas camisas, pô. Vamos para a manchete, Gomes de Oliveira Galen. Hoje tem manchete, hein. Noivo simula, sequestro. Como é que pode, rapaz? Para fugir do casamento, rapaz. Bandidão. Um homem que enganou a noiva dizendo ser embaixador. Diz que era embaixador, Galen. Você é um bandido, rapaz. Mandou uma foto, essa foto que ele mandou para ela. Dizendo, olha, meu bem, estou aqui sob o poder de sequestradores. Eles me julgaram, me mandaram aqui de joelhos, estou com as mãos amarradas e não posso ir para o casamento. Tudo isso para se livrar da noiva de 44 anos. Esse é o tipo do canalha. Por isso que eu digo aqui que você vai casar, saiba escolher, para não escolher um verme desse. Isso é profundamente lamentável, rapaz. Quando eu casei, eu não tinha nada. Não tinha nem um pau para dar no gato, como tem uma amiga que me acolha. Com o tempo, você vai conseguindo as coisas. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Diga, foi não, diga. A culpa é dele, ele é que é o enganador, ele foi quem mentiu, ele foi quem disse que era embaixador. Sim, doutor. Por exemplo, tem uma amiga minha, eu tenho uma amiga minha que casou por correspondência e se lascou. Está correto? Não está, cara. Você tem que ser inteligente, porque você não sabe quem é quem hoje, meu prezado apresentador. Quem enganou foi ele. Ele foi quem enganou. Sim, rapaz. Mas a mulher tem que ter inteligência para saber. Eu conheço o cara bandido pela cara. Não. Conheço o malandro pelo caminhão. Eu conheço. Não tem como, não tem como, rapaz. Olha, não tem gente mais bacana do que estelionatário. É um cara mais educado, gentil do que um estelionatário, um enganador. Olha, eu me lembrei agora de um empresário muito rico em Teresina, que disse para mim uma ligada, se o cara chegar aqui, cabeça abaixo, eu não recebo não. Eu quero olhar olho no olho. Olho no olho. A verdade tem que ser dita, rapaz. Você tem que olhar para o cara no olho no olho, não ficar assim, porque não sei o que. Não confie no cabra que sobra de cabeça abaixo. Não confie. Estou errado? Estão prontos. O enganador, ele seduz a pessoa a enganar. Rapaz, eu conheço, rapaz, para me seduzir é difícil, né? Ora, mas eu conheço, eu posso dizer aqui vários nomes de pessoas que me seduziram. Mas não que me seduziram. Rapaz. O meu prezado, o Joel, eu sou cobra criada, rapaz. Vamos a reportagem, vamos a reportagem. Bora. Vamos a reportagem. Eu estou no bairro Memorare, na casa onde tem idosos. A situação aqui é o seguinte, falta água todo dia. A água só sobe para a caixa meia-noite. O pessoal de Águas de Teresina com certeza está vendo essa matéria. Como é que é a situação aqui sem água e com idosos que não podem sequer tomar banho? É horrível, porque não se pode lavar nada. Eu vou lavar a louça, a roupa, que é meia-noite, uma hora da manhã. Aí fica difícil. O que é que eles falaram? Já vieram aqui alguma coisa? Não, vieram não. Nunca vieram? Nunca vieram. Abra a torneira para a gente ver a água aqui. Vamos mostrar aqui para você constatar o problema. Olha aí a água. É bem fininha. Então desse jeito aí fica difícil. Não dá para tomar banho? Não dá não. Mas tem que juntar no balde para banhar. Sem energia você pode viver. Sem água não dá. Sem água não dá para viver. Como é que você vai tomar banho, hein? Como é que você vai tomar banho? Então isso revolta, porque o talão chega. Você paga... Chega todo mês. Nunca deixou de chegar, não. Nunca deixou de chegar. Meu Deus. Todo mês chega aqui e nunca atrasou. Nunca atrasou. Deixa eu falar com o senhor. Desculpa eu lhe perguntar. O senhor tem quantos anos? 86. 86 anos enfrentando um calor causticante como esse. Fica difícil, não é, amigo? Fica difícil. Quer dizer, para tomar banho é complicado. É. Separar a água no balde e botar no outro vazio para juntar aquele bocadinho. Está aí. 86 anos pedindo aqui clemência, providência, águas de Teresina, porque a situação aqui não é boa, não. Aqui essa senhora está lavando as mãos. Olha a água bem fininha. Aqui tem água, viu? Tem que guardar aqui nesse balde a água, porque infelizmente a situação é complicada. Então veja aqui, água guardada para tomar banho, para lavar as mãos, para fazer o café, para fazer a janta, porque infelizmente está difícil a coisa, né? É, está difícil. A senhora tem quantos anos? Eu tenho 83. 83. Está sofrendo também com o calor e com a falta de água. A falta de água. Está aí. Então essa matéria é importante para que vocês entendam que sem água ninguém pode viver. É uma matéria que com certeza vai ser analisada com muito cuidado por Águas de Teresina, que é uma empresa que tem feito um serviço, a gente reconhece, mas precisa olhar para esse lado, porque sem água ninguém vive. Pedro Galego, fazendo a reportagem, olha a nota aqui. A Águas de Teresina informa que a tarde de hoje vai encaminhar uma equipe técnica para o local para fazer vistoria e identificar o que pode estar comprometendo o abastecimento de água aí nessa região. A empresa reforça a importância de informação de situações como esta via canais de atendimento, ou seja, a população tem que entrar em contato. Todas as demandas relativas à falta de água são mapeadas para que as soluções sejam dadas de forma assertiva. Por isso, a empresa destaca a necessidade de os consumidores entrarem em contato com a concessionária. A Águas de Teresina tem, conforme previsto em contrato, até três anos para universalizar o abastecimento de água tratada da área urbana da cidade de Teresina. A concessionária está disponível pelo telefone 0800 223 2000 ou 115 e ainda pelo WhatsApp 98124 3199. É, mas seria bom informar também para os de Teresina que é mais fácil conversar comigo do que ligar para lá. Como o cidadão falou aí, que nunca resolve pelo telefone. Então o cara falar comigo, eu tenho certeza que eu estou prestando uma informação importante para que a providência seja tomada e sei que será. Eu reconheço o trabalho dessa empresa que tem feito um trabalho bom, eu sei disso. Agora é mais fácil falar comigo do que ligar para lá. As pessoas lá nunca conseguiram ligar para o Teresina para reclamar. Então falando comigo, como eu estou ao lado do povo e não sou candidato a nada, eu vou ajudar.